Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tristan Moshines. Pessoal, nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida. Muita gente me pergunta no direct. Qual é a melhor camisa pra treinar Jiu Jitsu sem Kimono? No caso é o Hash Guard, né? Eu já fiz um vídeo sobre short. Tá aqui, ó. Quais são os melhores shorts pra treinar Jiu Jitsu sem Kimono. Também, qual roupa você, se não tem o Kimono, você deve usar nos seus primeiros treinos de Jiu Jitsu até comprar seu Kimono. Tá aqui também. Eu vou deixar todos na descrição. Você olha lá, vai estar enumerado. E você assiste. Então, na sequência eu vou falar qual é a melhor Hash Guard. pra você treinar Jiu Jitsu sem Kimono. Então, bora lá. Hoje em dia, tem várias marcas que vendem Hash Guard, né? Pra você treinar. Tem um tipo bom e um tipo ruim, melhor dizendo. Na minha opinião, assim por quê? Vamos lá. Pessoal, aquelas UV que o pessoal vende muito. Beleza, dá pra você treinar. Só que eu quero que vocês fiquem atentos. Ela tem que ser justa ao seu corpo. Ela não pode passar aqui da manga, ficar um negócio muito grande. Porque até atrapalha você mesmo e seu parceiro de treinar. Treinar porque engancha. Tem que ser uma roupa, rende ao seu corpo. Mas lembrando, não apertada. Porque ela tem dificuldade pra você respirar. Tem que ter uma resguardo apertada. Tem que ser uma justa ao seu corpo mais que você consiga respirar. Não é que é um negócio apertado. Você limita o seu movimento. Hoje tem muitas marcas, tipo Venom, Atama, Shark, que vendem as camisas de compressão. E você pode escolher manga longa ou manga curta, né? Mas você não... Assim, ó... Ela tem uma dica, tipo, manga longa, ela facilita a pegada por quê? O cara vai conseguir pegar seu braço. Muitas vezes você usa manga curta, ou seu braço tá suado, fica mais difícil pro cara pegar, né? Pelo suor no decorrimento do treino. Então, se você é um cara que não gosta, tipo... Já que é dificultar a vida do adversário, usar uma manga longa, uma manga curta, é melhor porque a sua mão vai ficar mais lisa. Se é o antebraço, no caso. Se você tá com a manga comprida, o cara ainda consegue pegar um pano assim, ter mais um atleta pra poder puxar teu braço. Então, é só uma dicazinha, mas... Faz só a diferença, né? Porque imagina, o cara mete um armlock, o braço sendo liso, você consegue soltar. Se você troca a blusa com o pano até aqui, muitas vezes o cara consegue segurar ainda. Então, é só uma dicazinha que tem que ficar ligado. E também, pessoal, a questão de gola. Assim, lógico, tem camisas de gola alta e é bom. Entendeu? Igual a coisa. Não, não, é mais pro gosto. Tem gente que não gosta muito, apertar a garganta. Tem gente que gosta normalzinha aqui no começo do peito. Vale você, entendeu? Eu tô postando a foto aqui de uma que eu costumo treinar, que eu recebi até lá de... Da equipe que eu faço parte, né? A Agunto, que é a série lá em Fortaleza. O Samuel Falcão recebeu de presente. Cara, a camisa é muito boa. Eu tô botando uma foto dela aqui. Eu tô botando um take de vídeo treinando com ela. Eu achei muito boa, tipo, ela não aperta muito. Ela é renta ao corpo. E é bem, tipo, como eu posso dizer, você sua, não fica muito abafada, não segura muito seu suor. Ela fica bem renta ao corpo. Eu gostei bastante. Se você quiser, eu vou deixar o contato aí na descrição do Instagram da Agunto. Você pede lá. Se você for em Fortaleza, região próxima do Ceará, você conversa lá como é que você pode pegar essa camisa, né? Por frete e tudo. Mas eu vou deixar um link aqui, a Agunto Store, se não me engano, e também a Agunto, oficial, o Instagram. Manda um direct lá, se você se interessar pela camisa. Então é isso aí. Então, pessoal, essas dicas que eu posso dar, eu tenho que comprar uma música que seja rei da cor de vocês, que eu não fico muito colada. Até fiz um vídeo lá no do show, só comentei um pouquinho sobre resguard, mas aqui eu tô falando mais a fundo, entendeu? Então, mais uma coisa, até que a questão de, se for uma camisa, tipo, muito, que tenha, tipo, um tecido que possa soltar tinta, é ruim também que você vai suar, pode manchar sua roupa e roupa do seu treino, do seu parça de treino. Então tem que ficar ligado nisso também. Se não é uma coisa que, tipo, é sempre bom você lavar a roupa antes de você usar, certo? Porque você lavou, soltou nenhuma tinta, beleza, dá pra usar. Se você ver que sai uma coloração meio ruim, uma tinta soltual, uma coisa de esprender na camisa, já é bom evitar, porque vai manchar a roupa dos outros parceiros de treino, e não é legal, né? Então, são coisinhas que você tem que ficar sempre atento, até questão de relevo. Se vem com um desenho muito áspero, pode arranhar outros parceiros de treino, ou até você mesmo, é vida. Tem que ser, se vir nome de equipe, nome de jiu-jitsu, algum nome seu, tenta, alguma coisa que seja, não tenha relevo, entendeu? Não arranhe, certo? Porque isso aí também vai machucar essa passagem de treino, que te ajuda a treinar, é complicado, né? Não pode. Então, pessoal, são dicasinhas simples, mas eu acho que faz todo sentido falar pra vocês, porque eu já sofri muito com isso, eu já rolava blusa muito longa, muito solta, né? Muito pane, e era muito ruim, enganchava, não dava até pra treinar direito. Então, são dicas muito importantes, beleza, pessoal? Então, espero até gostar do vídeo. Pessoal, pra mais vídeos como esse, não se esquece de se inscrever no canal aí, ativa o sininho, é muito importante ter vocês aqui comigo no canal, certo? E fazer isso, vocês, toda vez que eu postar vídeo novo, vocês já vão receber uma notificação, certo? Não vão perder nenhum vídeo. Também, todos os vídeos sociais, tá aqui na descrição, Instagram, Facebook, tocam o comentário lá no Kawai, postando os vídeos em mais curto, então, dá uma olhada lá também, certo? Também todos os patrocinadores que ajudam o canal, tá aqui na descrição, vai lá, dá uma olhada pra eles, isso é que é um trabalho deles, então, você vai me ajudar aqui no diário, nos treinos de competição, e é isso aí, galera, tamo junto. Osss! E aí, E aí